A chuva tem ajudado a diminuir os focos de incêndio na Chapada Diamantina. Mesmo assim, a situação ainda é preocupante. Na Chapada Diamantina, bombeiros e brigadistas voluntários seguem combatendo as chamas. Sobrevivemos à área e vimos ainda vários focos pequenos no momento, porque choveu, mas, lamentavelmente, a chuva não apagou tudo. O trabalho envolve mais de 600 homens, entre brigadistas, corpo de bombeiros, policiais militares e técnicos da Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Quatro aviões e dois helicópteros reforçam o trabalho e levam as brigadas até as áreas mais difíceis. Ao todo, o governo do Estado investiu cerca de 6 milhões de reais em ações para controlar os incêndios. A mobilização, tanto do corpo de bombeiros como dos brigadistas, e a busca de equipamentos, ela segue o seu curso normal, todo mundo mobilizado.